Em uma semana, mais de 60 pessoas foram presas e 160 armas apreendidas nas regiões de fronteira do Brasil. Estes são alguns resultados da Operação Ágata. A ação realizada pelas Forças Armadas em conjunto com órgãos federais e estaduais está na 11ª edição e além da vigilância das fronteiras, também leva assistência médica e social às comunidades locais. De Roraima ao Rio Grande do Sul, são mais de 16 mil quilômetros de vigilância nas fronteiras para garantir a segurança da população. Criada em 2011 sob a coordenação do então vice-presidente Michel Temer, a Operação Ágata integra o Plano Estratégico de Fronteiras do governo federal e quer reprimir ações criminosas na divisa do Brasil com países sul-americanos. Até agora, 102 mil inspeções e vistorias em veículos já foram realizadas nas estradas. Também foram apreendidos explosivos, armas, munições e drogas. Além de coibir os ilícitos na fronteira, a Operação Ágata leva a populações mais isoladas atendimento médico, odontológico e atividades culturais. Desde o início da operação, já foram prestados mais de 31 mil procedimentos de prevenção à saúde. Aqui, o Exército, a Marinha, a própria aeronáutica estão realizando acisos, que são ações voltadas para o bem-estar da cidadania, estão fazendo consultas médicas, odontológicas, distribuindo remédios. Portanto, ao lado de realizar uma ação fundamental para a segurança, inibindo a criminalidade, apreendendo drogas, apreendendo armas e assim por diante, Exército, Marinha e Aeronáutica, que irmanadas, conjuntamente, estão também desenvolvendo uma ação social que inclui, além das que eu aqui já citei, o combate exatamente ao Aedes aegypti. Mais de 11 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica participam da operação. As ações, que vão desde a vigilância do espaço aéreo até a inspeção nos principais rios e estradas com acesso ao país, servem para testar um novo modelo, com uma maior integração entre as forças, os órgãos de segurança pública e agências federais, estaduais e municipais. As últimas edições da Ágata precederam eventos como a Copa das Confederações, em 2013, e a Copa do Mundo, em 2014. Este ano, a operação trabalha também pela segurança dos Jogos Olímpicos.